Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e eu estou aqui com algo que eu preciso treinar muito, muito mais E que talvez seja exatamente o que você precisa também Paisagens, a hora de desenhar aqueles ambientes, algo muito legal aqui é dar aquela questão, né? Aquela coisa da profundidade e da escala, coisas muito legais que estão aqui na minha cabeça Mas se você é novo aqui no canal, você gosta de arte e pintura e tudo que tem a ver com isso Já se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo e se você já é da casa, deixa aquele like marotíssimo pra nós Por que eu estou fazendo paisagens? Eu vou explicar pra vocês a história complexa, cheia de... Não, na verdade é bem simples Recentemente eu andei jogando aquele belíssimo jogo Red Dead Redemption 2 E ficou muito claro pra mim que o verdadeiro astro da experiência imersiva deste jogo Não são somente os personagens, a história ou até mesmo as armas É o contexto, é o cenário, é o ambiente, é a beleza natural dos Estados Unidos Das árvores, rios, caixueiras, paisagens, cavernas, dos bisões, dos cervos, coelhos e ursos Como é fantástico simplesmente explorar o ambiente e ver o que ele joga na sua cara E pelo menos pra mim, pela primeira vez dessa forma, eu percebi no jogo uma escala tão mais realista Porque é normal que em jogos que tentem fazer mundos, que você tenha ali aquelas transições super bruscas De um clima pra outro, porque senão o mapa fica todo com uma cara só Então de repente tem um lugar que tem neve, de repente tem um lugar que é um deserto E eu gostei de como eles fizeram as transições aqui pra diferentes biomas dentro aqui do jogo É muito interessante ver como que as transições acontecem nas vegetações Até mesmo no clima, na temperatura É muito legal, eu gostei bastante desse aspecto do jogo E eu fiquei com isso na minha cabeça, eu tava ali andando de cavalo, atravessando o oeste E quando eu vi uns trabalhos no Art Station, eu fiquei acho que mais encantado do que eu normalmente ficaria Eu vi umas artes do David Fortin lá no Art Station Umas paisagens que ele faz de uma forma tão natural Tem uma luminosidade tão convincente Mas ao mesmo tempo com detalhes tão simplificados, né? É esse encontro do equilíbrio de economia, né? De mostrar muito com poucas pinceladas Que me encanta nesse trabalho aqui também dele O link pra você conferir essas pinturas tá aqui na descrição do vídeo E ele fez estudos a partir de fotografias, né? No caso ele tinha feito estudos com iluminações diferentes, né? Uma era a luz vindo diretamente de cima Outra era uma luz vindo de lado Outra era uma luz atrás, né? Atrás de uma montanha Ou vindo, né? Na verdade a luz na frente de quem tá observando nesse ponto E uma luz que também era bem difusa Como se fosse um dia nublado Ou em que a luz fica bem natural, né? A luz não fica tão dura E eu gostei da ideia Pegar fotografias que tenham algumas coisas diferentes E tentar capturar essa essência E tentar representar o que tá acontecendo ali naquelas fotos E por isso eu cacei algumas imagens Pra tentar reproduzir essas fotografias Simplificando os detalhes Tentando pegar o que há de mais importante ali Na iluminação, nas cores, na composição E ver o que eu consegui aprender com isso daí Então é este processo acelerado que você confere aqui neste vídeo Eu lembro que eu demorei mais ou menos cerca de meia hora Ou um pouquinho mais em cada uma dessas imagens Foi algo que eu fiz mais ou menos rápido E que eu me diverti muito fazendo isso Mas voltando ao mundo dos jogos, pessoal Tem muitos games que eu gosto, né? Justamente porque eles me proporcionam Essa exploração de um ambiente, né? Das suas formas, da sua extensão De cavernas, de outras coisas, né? Um desses jogos que eu gosto bastante Que tem essas coisas É o Grow Home Você controla um robozinho vermelho Que precisa ir ativando uma planta Para que ela cresça E você consiga subir por áreas diferentes ali, né? De plataformas flutuantes Você vai coletando cristais e fazendo outras coisas E esse jogo tem uma estética muito interessante Com relação à iluminação também O jogo é meio facetado, né? Ele não tenta subdividir as faces Então ele é todo poligonal E isso é interessante Porque você acaba ficando com cada face Com uma cor diferente Parece um estudo de pintura já O próprio jogo é muito legal também Mas revela também outra coisa, né? O robozinho por si só Não é o astro do jogo Ele é só um substituto para você E é o ambiente que você atravessa Que é tão legal E essa forma diferente De produzir interesse, né? Eu acho que isso que é o revelador Para mim na experiência com jogos Que mostra essa importância do ambiente Para tudo existe um certo equilíbrio, né? E aonde um aspecto pode ser tão superior Em relevância para um determinado efeito Que às vezes você pode Com um personagem super simples Ou até mesmo um personagem Que não tem nem forma direito Construir uma sensação completa e complexa Se você tiver um ambiente Bem interessante ali, né? Bem construído E isso é muito legal para mim E são coisas que eu trabalho muito pouco Na minha arte aqui no canal Então eu acho que tem algo muito legal Que os jogos estão me revelando aqui Nesse momento, ó É uma forma literalmente diferente, né? De produzir interesse No caso aqui, essas cenas, né? Que você está vendo que eu estou pintando Não tem nenhuma pessoinha ali Mas isso até que é bom, né? Talvez se a gente colocasse um cavaleiro machucado Um cavalo morto no chão Um ogro gigante no fundo A gente até roubaria um pouco da cena Mas a gente teria muito mais do que o suficiente Para transformar o que parecem fotos bonitas Numa cena épica, né? O personagem ali e a história Vai remontar um pouco mais do contexto Mas é muito legal essa ideia do ambiente Junto com a construção de personagem Para fazer alguma coisa O meu próximo objetivo vai ser esse Mas eu sinto que eu preciso treinar um pouquinho mais As minhas paisagens Para que eu consiga de fato fazer um ambiente Que seja verossímil O que seja interessante Para a gente colocar os nossos personagens E alguma coisa lá do gênero acontecendo Outra reflexão que dá para trazer Com essa ideia da importância De desenhar paisagens, né? É uma das coisas mais importantes Que eu descobri em pintura digital, né? Os tons de cores Que vão surgir na pele, no cabelo Na roupa de um personagem Que você está ali pintando Vem, na verdade, das fontes de iluminação Que o cercam É o horário do dia A altura do sol A sua posição A presença ou não De nuvens do céu E tudo que possa estar Ao redor daquele personagem Para produzir rebatimentos E reflexos, né? Pintar um rosto De certa forma Só é possível Porque existe um contexto De iluminação Que tem que estar ali De alguma forma Incluído no seu trabalho E isso é muito interessante, né? Se a gente passa tanto tempo Desenhando o rosto A gente deveria também Ao menos passar Uma parte considerável Também fazendo o ambiente Que é o que permite Que você consiga iluminar E pintar qualquer outra coisa Mas por que existe essa resistência? Eu acho que existem dois aspectos E um deles Eu até reconheço Dentro de mim Um deles é que A gente não gosta de perspectiva E ambientes são chatos Por causa disso Porém, se você reparar Se você for fazer um estudo Com fotografias Você vai começar a entender Coisas bem diferentes Sobre isso Eu acho que essa É uma coisa que É um medo Às vezes desproporcional Que a gente tem Da perspectiva Então, eu acho que isso É uma das partes Que evitam a gente De fazer isso E a segunda Que é aquela Que eu fico com mais vergonha De dizer que eu já pensei Em algo parecido É que eu considerava A pintura de paisagens Uma forma menor de arte Sabe? Eu via como uma coisa Que ali de pintores iniciantes Seja em revistas Ou livros De tutoriais de pintura Aquelas coisas com nuvem Montanha, lago Porque eles são mais fáceis De se fazer Do que um rosto humano Cheio de complexidades De tons e volumes Pra funcionar Por isso, talvez Eu foquei mais em personagens Lá no começo Da minha trajetória Mas, chega um momento Em que você repara Que o cenário É difícil É interessante E tem muita coisa legal E profunda Pra você construir ali Que tem a ver com história Tem a ver com contexto Tem a ver com A construção de um mundo E isso é super, super legal Acho que Quando criança também Eu não gostava De desenhar A casinha E a colina E sabe Aquele solzinho Com sorriso Eu tenho pouquíssimos Desenhos desses De criança Que eu guardava Eu desenhava muito mais personagem Porque eles me eram Mais interessantes Mas hoje É muito fácil Perceber Como que um lugar Pode ser muito divertido De pintar E muito importante Pra construir Alguma outra coisa Algum outro aspecto Transcendente Na pintura E qualquer Crescimento Será Se não Pela busca Daquilo que a gente tem Menos controle Mais dificuldade Onde está A nossa limitação Ali a gente tem que trabalhar E a construção De um mood De um clima De uma atmosfera De um mundo É algo super legal Que eu quero manipular De forma completa E total Pra me tornar De verdade Nesse super simulador De mundos E personagens Que isso que é o que é maneiro A gente conseguir Desenhar ali Não só o dragão Mas o dragão Subindo numa montanha E tacando fogo Sabe Esse contexto todo Que eu acho que é o legal Praticamente um videogame Dentro da sua própria cabeça E na verdade Muito mais do que um jogo só Tudo que você Conseguir imaginar E eu preciso comentar Que é incrível Que realmente existe Aquela pedra gigante Naturalmente cortada ao meio Por algum motivo Isso é muito doido Fica parecendo até Que algo de outro mundo Um mundo fantástico Um mundo onde alguém Com um machado gigante Cortou uma pedra do meio Bom O meu objetivo É continuar estudando Isso aqui pessoal Pra gente entender melhor A lógica das montanhas Planícies Pedras Árvores Texturas Simplificações E tudo mais Pra ver se eu consigo trazer Alguns lugares malucos Pra minha arte Neste próximo ano E essas são as nossas paisagens Será uma nova série de estudos? Vamos ver né Eu acho que Dá pra ser algo Que eu preciso realmente fazer Com mais frequência Eu vou até colocar aqui O número 1 Neste vídeo Na expectativa De que eu faça um segundo Vamos ver se funciona E por hoje é isso daí pessoal Muito obrigado pela sua presença Nós nos vemos na próxima Valeu e Falou Tchau 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 Amém.